Olá Danilo, estou fazendo o teste aqui do seu Nintendo 64, a NIS, lembrando não acompanha o jogo, somente o console, também não acompanha o cabo de audio vídeo, ele usa cabo de RF, originalmente a Nintendo não vendia como opcional o cabo de audio vídeo, então ele vai aqui com o acumulador de RF, o cabo de RF original, tudo vai, você vai pôr no canal 4 ou no canal 3, tem um chaveadorzinho aqui que você escolhe qual é o canal que você quer utilizar, e aqui fica a imagem perfeita, vamos testar o controle, tudo lembrando vai com a minha etiquetinha que representa o item da minha coleção, tanto o console, como o controle, RF, cabos, mostrando que funciona perfeitamente o controle, analógico, vamos ver se eu consigo fazer um teste aqui, vou pegar esse aqui, apertei o A, testar o controle aqui, o analógico, o botão aqui de baixo, o Z, com a mão que está difícil, todas as teclas aqui, pulando, então o analógico está muito justinho, está ok, está muito conservado esse joguinho, beleza Daniel, muito obrigado e até mais.